Então, oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou estudante do terceiro ano do Ensino Médio do Tabloa. Eu estudo aqui faz três anos e o que o Tabloa me ajudou com esses três anos foi com o plantão de dúvidas, com o material que ele é excelente e de todos os professores que também são excelentes. E, além disso, eles sempre tiram dúvidas da gente e eles têm uma abordagem totalmente diferente das outras escolas e isso ajudou muito a alcançar no vestibular.